A espada de cruz das almas é a maior tradição. São João, no Brasil, talvez no mundo. Quem é daqui de cruz das almas, nativa de cruz das almas, tem geralmente a tradição de fazer, confeccionar, tipo. E geralmente quem faz tem o prazer de tocar como eu vou fazer com essa aqui agora. Eu vou tocar pra você ver como é que é. Isso aqui chama-se boca de cor, porque é a boca da espada e ela tem uma cor, ela sai com uma cor ou avermelhada ou esverdeada. A gente escolhe a cor que quer sair. Uma espadinha pequena, pequenininha, de São João. Vou mostrar uma espada maior pra você. Essa é uma espada maior. São João. São João, daqui de cruz das almas, tem a tradição de queima de fogos. Um espadinho. A espada. A espada. A espada. A espada. A espada. A espada. Música Vamos lá. Aqui é o melhor São João do mundo. Do mundo é o melhor São João. Do mundo é o melhor São João.